Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra você sobre a minha bebida favorita, o café. Se você é louco por café igual a eu, vai adorar saber dos benefícios que essa bebida maravilhosa tem. Evidências de alta qualidade sustentam que o café pode muito bem ser uma das bebidas mais saudáveis do planeta. Mas antes, se você não é inscrito no canal, faz bem dicas de saúde, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá? Café pode te deixar mais inteligente. A cafeína estimula os níveis de humor e vários aspectos da função cerebral. Ajuda você a queimar gordura. Estudos mostram que o café pode aumentar a queima de gordura e a taxa metabólica. Pode diminuir o risco de diabetes tipo 2. Os antioxidantes do café podem trazer benefícios para o metabolismo da glicose. Pode diminuir o risco de Parkinson. Consumidores de café têm o risco de até 60% menor de contrair a doença de Parkinson. Protege o fígado. O café pode proteger contra a gordura do fígado, hepatite, cirrose, entre outros. E você, já tomou seu cafezinho hoje? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e tchau!